Hoje é quinta-feira e eu tô aqui esperando o trem, porque eu vou pra Manhattan hoje ao invés de trabalhar num banco no Queens. Aí eu espero aqui e compro o ticket pelo aplicativo mesmo, mas tem umas máquinas pra comprar o ticket físico. Cheguei aqui na Penn Station, é a estação central aqui de Manhattan, então tem muitos trens que vêm de outras cidades, outros lugares de Nova York pra cá também, então é uma estação bem importante. Aqui dentro tudo tem aquecedor, então é muito melhor ficar esperando aqui dentro, na estação mesmo. Eles reformaram essa estação, não era tão bonita assim, ficou em reforma há um bom tempo, mas agora tá bem top. Clássico, né gente? Já esqueci todas as ruas aqui, já me perdi. Agora eu tô andando a terceira vez na mesma rua e ainda tá a rua errada. Enfim, vou achar o evento. Tô andando aqui, gente, tá tão bonita essa área, não tava assim, tava bem mal tratada, mas eles tão reformando tudo. O evento vai ser nesse prédio aqui, é um hotel. Achei a entrada do hotel, vai ser aqui, ó. Gente, todos os lugares aqui tem uma cafeteria ou Starbucks, é tipo muito normal, em cada esquina em New York City você encontra uma cafeteria Dunkin', Starbucks, outras marcas. Eu vou esperar a minha chefe e o time de marketing aqui no lobby desse hotel. A minha empresa pagou pra todo mundo de marketing vir nesse evento, é um evento de marketing digital, especificamente pra empresas financeiras. Então trabalha num banco, né, e aí eles pagaram e vai vir todo mundo de marketing. Eles tão vindo de carro do Queens, o que, gente, é um caos, sério. Não dá pra dirigir aqui em Manhattan por causa do estacionamento. Não tem como achar estacionamento na rua e você tem que pagar estacionamento e, tipo, ainda tem que achar lugar nesses estacionamentos privados. É bem, assim, burocrático. Pro Queens, pro Brooklyn, ainda dá pra dirigir, você ainda acha, assim, lugar pra parar, enfim, é bastante trânsito. Mas aqui em Manhattan é, tipo, muito, muito difícil porque tem muita gente aqui, muito carro. Tem uma família inteira aqui no hotel de portugueses, porque eu comecei a ouvir português. E aí eu parei pra, tipo, ouvir, assim, sabe? Ah, agora eu tô encarando eles. Gente, tem essa parte principal aqui com café da manhã. E tem várias empresas também em volta. Tá, e agora eu vou lá pra dentro porque vai ter mais palestras. Tipo, é um dia inteiro com várias palestras. Eu peguei um purê de batata. É carne e batata. E aí isso daqui é, tipo, um couve-flor com batata gratinado. E essa salada aqui. Gente, eu voltei pra pegar mais carne. E esse negócio aqui tá muito bom de batata com couve-flor. E eu peguei um cheesecake também. Que eu acho que já tem um bicho ali. Eu vim aqui embaixo do banheiro. Eu tenho que passar pelo hotel inteiro pra ir no banheiro, gente. E um negócio, um fato, tipo, interessante. É que esse hotel, tipo, o próprio Tesla, ele fez a afiação desse hotel. Então, tipo assim, é muito importante. Aí aqui eu tô voltando lá pra cima de novo. Ó, aqui tá tendo as apresentações do evento. E, tipo, assim, é muito grande. Olha, 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 olha só. Se você escolheu esse daqui nas mesas, você concorre pra uma viagem, gente. Então eu tô saindo em todo lugar. Data signals, what AI does is it handles thousands and thousands of data signals, produces machine learning algorithms. Finances, it's not the most sexiest of topics. However, we're all kind of forced. With the community. And yes, they're in particular. And yes, there is a social media and business lesson to this. Let's look and dissect. And yes, there is a social media and business lesson to this. aqui, e agora eu tô indo pra casa, eu vou pegar o trem gente as coisas são muito caras aqui na city mesmo, né, em Long Island não é express tudo bem, porque meu trabalho tava bancando tudo, tô aqui andando, vai ser 6 minutos andando e gente, tá menos frio do que tava de manhã de manhã eu tava tipo assim com muito frio, mas também eu tomei umas bebidinhas agora, né enfim, foi esse rooftop nesse prédio aqui, e eu já nem sei mais, mas era um prédio bem alto mas assim, gente overrated, né tipo, coisas em New York City são muito caras e eu não acho que compensa, é mais pela experiência sabe? Ali é o Madison Square Garden, que fica bem pertinho da Penn Station mas é isso em New York gente, final do vlog e muito obrigada por assistir se inscreve no canal assiste os outros vídeos que eu tenho um monte de vídeos sobre Nova York sobre Estados Unidos sobre visto sobre intercâmbios então é isso me sigam também no Instagram pra ver os stories os vídeos e até a próxima tchau